Hoje, 7 de julho de 2022, foi anunciado que Kazuki Takahashi, autor de Yu-Gi-Oh!, foi encontrado morto boiando na costa de Okinawa, aos 60 anos de idade. Alguns dizem que ele foi atacado por tubarões, já outros dizem que não há indícios da razão da morte ainda. De qualquer forma, foi uma morte muito trágica, ele saiu pra mergulhar e não voltou mais. Por mais que a situação já seja ruim demais, acho que muitos não percebem o quão grande essa perda é. Claro, Yu-Gi-Oh! é gigante até hoje, e ocupa um espaço especial no coração de milhares de pessoas no mundo todo. Por mais que o envolvimento do Takahashi tenha diminuído na franquia com o passar dos anos, sempre havia a possibilidade de que ele desse orientações ou ideias pra algum membro da equipe, que eventualmente poderia se tornar uma parte amada do jogo. Fora a possibilidade de aparições especiais ou comemorativas, como diretor de algum produto, artista e por aí vai. Inclusive, como a Sakuga Brasil mostrou lá no Twitter, o cara também era animador, e participou do filme Dark Side of Dimensions, olha aí como o cara é bom. Só que o Takahashi era mais que Yu-Gi-Oh!, ele tinha uma paixão tanto por contar histórias, quanto por criar jogos, e acho que quem leu o mangá de Yu-Gi-Oh! conseguiu pegar isso melhor do que quem viu o anime. O início do mangá mostra diversos jogos, originais ou tradicionais, com uma reviravolta macabra, protagonizada pelo Yami-Yugi, que era bem mais maligno no mangá. Mas no seu próprio Instagram, Takahashi constantemente publicava alguns minigames. Tudo bem, sem muitas regras, mas ainda assim, ele permanecia criando, desenhando e brincando. Alguns eram meios surreais, já outros facilmente marketáveis. Na tela estão aparecendo imagens de alguns deles. Inclusive, ele fez um on-shot de um jogo baseado em baralhos normais, chamado de Drump, que por si só já era um jogo completo, mas acredito que poderia ter ido além e virado um produto com algumas edições. Basicamente, você precisa invocar um monstro somando os valores dos baralhos, mas o seu inimigo pode atrapalhar você adicionando mais números ali e avacalhando com a soma. Infelizmente, o Instagram dele já ficou privado, então você vai precisar procurar no Google as imagens. E a imagem do perfil dele sempre foi um tubarão, sinceramente não sei o que achar disso. Fora que ele era um artista muito melhor do que as pessoas acham, capaz de colorir de forma icônica e criar personagens visualmente marcantes, além de vários monstros que se tornaram símbolos da cultura pop japonesa. Eu também fui muito impactado por Yu-Gi-Oh! Foi o primeiro card game que eu realmente joguei, lá em 2003. E foi com os famosos monstros de duelo que eu passei horas no videogame jogando Forbidden Memories, batendo bafo na rua com os amigos, usando cartinha falsa ou destruindo todas as regras oficiais do jogo. Por mais que a Konami hoje em dia seja quem controle tudo, tendo levado o TCG pra uma direção bem diferente, e que o nome do Takahashi nem apareça mais nas cartas, eu ainda acho incrível como um jogo que surgiu em um mangá tenha se tornado algo colossal assim. Toda morte é trágica, mas essas que envolvem um acontecimento repentino carregam sempre um choque extra. Pra mim, Takahashi tinha muito o que fazer ainda na indústria. 60 anos pra alguém como ele era ainda o meio da jornada. Criar novos jogos, ser mentor de novos game designers, mangakas e artistas, viver a vida com sua família e amigos. Eu amo estudar card games. Yu-Gi-Oh! é um dos TCGs mais diferentes que tem por aí, que conseguiu uma identidade forte e marcante. Mesmo com seus problemas, ele conseguiu vencer o teste do tempo, e é uma fonte de inspiração pra novos criadores de jogos por aí. Podemos dizer que, indiretamente, o homem foi responsável por boa parte da indústria japonesa de jogos de cartas. Seja pelo boom do gênero, pela inspiração, ou por pessoas importantes da indústria hoje em dia terem trabalhado com ele. A Kira Ito, um dos criadores do card game Vanguard, que faz um bom sucesso lá na Ásia, foi assistente de Takahashi e ilustrador do mangá Yu-Gi-Oh! R. Talvez, por consequência disso, que a empresa Bush Road, dona de Vanguard, tenha conseguido lançar tantos card games diferentes. Inclusive, o anime de Vanguard, assim como o anime de Shadowverse, carregam a tradição de cabelos espetados e diferentes a lá Yu-Gi-Oh! para os personagens importantes, pra você ver como isso virou tradição lá no Japão. Eu acho que tem muito a se dizer sobre esse assunto, mas, ao mesmo tempo, não tem nada que possamos falar. Infelizmente, aconteceu. Eu só espero que ele não tenha tirado a própria vida, afinal, mergulhar é uma atividade de alto risco, e ele viajou sozinho pra Okinawa, e então mergulhou sem nenhum acompanhamento, com um furacão tornado, sei lá, se aproximando da ilha. Eu não quero levantar nenhuma teoria aqui, eu só fico realmente indignado desse tipo de coisa acontecer. Isso me lembra muito a morte do autor de Shin-shan, uma série de comédia colossal lá no Japão. Ele foi fazer trilhas nas montanhas e foi encontrado morto. O que realmente acontece de pessoas irem sozinhas nessas atividades e serem encontradas mortas? Acontece, mas não é todo dia que a gente escuta que uma celebridade foi fazer isso e faleceu, talvez por não estar acompanhada. A vida de mangaka é realmente muito solitária, e talvez esse seja o motivo deles fazerem essas coisas sozinhos. Mas, no final, a gente só tenta achar explicações e um motivo pras coisas, sendo que, provavelmente, nunca saberemos nem os detalhes mais genéricos dessas histórias. Pela primeira vez, eu chorei ao descobrir a morte de um autor, principalmente por imaginar o que passou na cabeça dele, o que ele sentiu, quais foram seus arrependimentos, o que ele se orgulhava, o que ele ainda queria fazer. E também, por sentir que uma referência se foi. Talvez até um rival metafórico, que sempre aparecia na minha cabeça quando eu fazia algum projeto de card game. Por que alguém jogaria isso, e não Magic, Yu-Gi-Oh! ou Pokémon? É uma sensação de que diversos futuros possíveis foram ceifados com essa tragédia, já que, com certeza, ele ainda tinha muito mais pra agregar à comunidade, mesmo que por trás das cortinas. Recentemente, eu me envolvi muito com o trabalho do Takahashi, já que estava fazendo um estudo barra projeto chamado de Shadow Game, um remake de Yu-Gi-Oh! mudando algumas regras do jogo. Cheguei a jogar com jogadores competitivos e casuais, e todos amaram. Era pra jogarmos só uns 20 minutinhos e acabamos ficando duas horas sem parar, de tão gostoso que tava. Por causa desse estudo, eu olhei bem a fundo a franquia. Joguei competitivamente, peguei rank máximo em várias seasons do Master Duel, vi vídeos e mais vídeos de discussão de mecânica e temática do anime e do TCG, eu precisava entender esse mundo de todas as formas possíveis, se eu quisesse mudar ele. E uma das coisas que eu fiz foi ver as origens do jogo, o que ele queria passar, quem era seu autor. Tudo isso me fez ter uma admiração enorme pelo Kazuki Takahashi, que, com certeza, merece um destaque como um dos autores mais influentes de todos os tempos. Aí na tela tá aparecendo parte da coleção que eu tenho, desde decks originais lá do início dos anos 2000 até algumas coisas mais recentes. Fica aí uma pequena homenagem ao homem e à franquia que mudaram o mundo pra sempre. Espero de coração que, por mais que essa tragédia tenha sido horrível, que sementes de motivação, vontade e criatividade cresçam em diversos game designers e roteiristas por aí. E que no futuro tenhamos jogos e histórias que transformem esse momento triste em uma grande homenagem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí